Vamos seguindo com o nosso programa, e olha o motociclista morreu após sofrer uma queda. O que aconteceu ali? Vou explicar. Ele perdeu o controle do veículo. Os bombeiros foram acionados, mas infelizmente encontraram a vítima já sem vida. O Gia Martins tem os detalhes, enche a tela do pulseira. Vamos lá. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Notícia triste, Renato e Ponto de Oliveira e Silva, de 45 anos, morreu na tarde de ontem após perder o controle da moto que conduzia. O acidente aconteceu, como eu disse, por volta das 15 horas de ontem, na rua Francisco Mariano Silveira, com a rua José Gonçalves de Oliveira, no bairro Santo Antônio. E conforme informações do Corpo de Bombeiros, Renato teria perdido o controle da motocicleta que conduzia e caiu sozinho. A vítima estava sem sinais vitais no momento do atendimento, além de possível fratura na traqueia. Câmaras de segurança na região flagraram o momento do acidente. Nas imagens obtidas pela perícia, o motociclista seguia pela rua José Gonçalves, quando perdeu o controle do veículo e caiu ao solo. A polícia científica foi chamada para realizar perícia e a polícia militar também foi acionada no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer. Lamentável a perca aí no trânsito aqui de Paranaíba, registrando mais uma morte.